Música Estamos discutindo sobre a segurança pública da região da RO421. Compreende os municípios de Ariquemes, Monte Negro, Campo Novo e Buritiz. O índice de violência na região, senhor presidente, está muito acima dos outros municípios. Estão tendo verdadeiros arrastões, principalmente na área rural, roubando caminhonetas, roubando móveis, até roupa. Então eu venho aqui reforçar o convite aos parlamentares que puderem participar. Será de grande ajuda. Foi confirmado já a presença do coronel Caetano, chefe da SESDEC, confirmado do Eliseu Miller, da Polícia Civil. E a PM será representada pelo vice-comandante. Então estão todos convidados, está o deputado Adelino que marcou a presença, o deputado Geraldo, todos convidados e o Maurão também convidado. Tá bom, obrigado. Obrigado.